Olá amigos do meu canal no YouTube, eu sou o professor Demóclis Rocha e neste vídeo apresentarei o cálculo de algumas raízes quadradas. Antes de você continuar assistindo o vídeo, já deixa aquele like para ajudar o nosso canal. Gente, eu vou explicar aqui, por exemplo, a raiz quadrada de 9, de 64 e de 256. Galera, a raiz quadrada do número 9 é um número que multiplicado por ele mesmo dá 9. Que número é esse? Esse número é o número 3, professor. Como é que você sabe? Professor, conheça a tabuada. Eu sei que 3 vezes 3 é igual a 9. Muito bem. Como 3 vezes 3 é igual a 9, a raiz quadrada do número 9 é o número 3. Outro exemplo. Quanto que é a raiz quadrada do número 64? Professor, tem que saber na tabuada aquele número que multiplicado por ele mesmo dá 64, não é? Exatamente. Que número é esse? Você pode olhar a tabuada, se você ainda está aprendendo, mas se você já sabe, você já pode até dizer que a raiz quadrada do 64 é o número 8. Porque 8 vezes 8 é igual a quanto? 8 vezes 8 é igual a 64. Então, a raiz quadrada do 64 vale 8. E a raiz quadrada de 256, professor? Eita, essa aqui vai ser um pouco mais difícil. Realmente é mesmo. Porque 256 é um número que não é nenhum dos produtos que a gente vê na tabuada normalmente. É verdade. Mas e aí, professor? Como é que eu descubro um número que multiplicado por ele mesmo dê 256? Aí você pode fazer testes. Existem outras técnicas para a gente calcular, mas uma delas é você fazer testes. Como assim testes, professor? Você já sabe, por exemplo, que 10 vezes 10, quanto que dá? Você sabe que 10 vezes 10 dá 100. Concorda comigo? É, professor, 10 vezes 10 dá 100. Então, o número que eu estou procurando, você acha que é maior ou menor do que 10? Professor, eu quero um número que multiplicado por ele mesmo dê 256. Então, é claro que vai ser maior do que 10. Muito bem. E 20? Será que o número é o número 20? 20 vezes 20. 20 é um número maior do que 10. Professor, 20 vezes 20 é 400. Como é que você sabe fazer essa conta tão rápido? Ah, aqui tem um zero, aqui tem um zero. Então, a gente pode colocar dois zeros ao final. E 2 vezes 2 é 4. É, realmente, 20 vezes 20 é 400. Então, perceba que o número que nós estamos procurando é um número maior do que 10, porque 10 vezes 10 dá só 100. Porém, ele é menor do que 20, porque 20 vezes 20 dá 400, e 400 passa. Tá certo? Você pode fazer tentativas. Por exemplo, será que seria o número 15? 15? Não sei. Vamos ver. 15 vezes 15. Quanto que dá? Vamos fazer essa multiplicação aqui no canto. Fazendo a multiplicação de 15 por 15, você observa que o resultado é 225. O que isso significa para a gente? Professor, isso significa que o número que nós estamos procurando é maior do que 15. Porque 15 vezes 15 dá só 225. Eu quero que dê quanto? 256. Então, você pode fazer outro teste. Será que o número é o 16? Vamos ver quanto que dá 16 vezes 16. Opa! 16 vezes 16 deu exatamente 256. Muito bem! Então, nós determinamos que a raiz quadrada de 256 é que número? É o número 16. Nossa, professor! Quer dizer que eu posso fazer por tentativas? Pode! Dá trabalho? Dá trabalho! Então, é até melhor que a gente conheça alguns produtos. Como, por exemplo, como você já sabia que 8 vezes 8 era 64, você não teve dificuldades para dizer que a raiz quadrada de 64 era 8. Se você já soubesse que 16 vezes 16 dá 256, você não teria esse trabalho todo. Você apenas diria que a raiz quadrada de 256 é o número 16. Professor, e esse quadrado aí? Esse quadrado é para a gente ilustrar a seguinte ideia. Se a área, o tamanho desse quadrado é 36 centímetros quadrados, a medida do lado desse quadrado será dada pela raiz quadrada do número 36. Qual é o número que multiplicado por ele mesmo dá 36? Você vai dizer que é o número 6. Então, o lado desse quadrado aqui mede 6 centímetros. A raiz quadrada te dá o lado de um quadrado, se você souber a área dele. Como a área desse quadrado aqui era 36 centímetros quadrados, então, o lado desse quadrado é 6. É justamente a raiz quadrada. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Se gostou, clique em gostei e deixe um comentário com uma carinha sorrindo se você entendeu tudo direitinho. Um abraço e até a próxima, gente. Tchau!